E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje a primeira vez aqui no canal de Coffee do T-Mobile, galera Demorei, mas eu tô trazendo pra vocês aqui, tô começando aqui, não saco muito do jogo aqui Mas vamos aqui, iniciar aqui, vocês vão botando aquele like aí, se inscreve no canal Eu quero chegar no nível 7, que vai desbloquear o Battle Royale, que a parada aqui é insana, cara Olha isso aí, estamos no nível 3, galera, estamos no nível 3, pegando nível 11, nível 8, nível 7, nível 10, nível... Rapaz, olha aí esse time aqui, moleque, nosso também Preparou, hein galera, vamos lá, vai começar a parada aqui Vamos que vamos, quero ver se a parada aqui é insana, vocês pediram aí no meu vídeo de last day Posta code aí, então vamos postar code, galera, vamos postar code aqui E vamos ver, cara, esse jogo tá sensacional, o gráfico dele tá maravilhoso mesmo Beleza? Vamos ver aqui, hein galera, o time tá aqui formadão, boladão Beleza, show de bola Vamos ver, hein galera, vamos ver Arma bolada, hein galera, arma bolada aqui, ó Ó, já tá comendo o couro ali, hein galera, o couro já tá comendo ali, ó Ó, já tem um cara escondidinho lá, ó Tem dois deles aqui, hein galera Toma, seu puto Toma, vem, 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 vem aqui, moleque Pera aí Tomou nas costas ali, mas recarregou aqui, hein galera Boa time, vamos avançar aqui, ó Aqui não tem ninguém, beleza Tomou, caraca, boa moleque Isso aí, rapaziada Isso aí, vamos que vamos Porra, o cara me acertou aqui, malandro Beleza, show de bola Apertar o shiftzinho aqui pra ele dar aquela corridinha violenta aqui, ó Ó, tem arma aqui, hein galera, tem arma aqui Nossa, o time tá avançando Ele avançou ali, galera Vou tentar pegar ele por aqui, ó Ah, recarregou, galera Ah, moleque Eu vou pra frente, né cara Beleza, olha isso Putz grilo, cara Vamos, vamos Vamos lá, time Vamos lá, vamos lá Vamos lá que o coro vai comer, hein Ó Tomou, tomou, seu puto Tomou Tô vindo passos aqui, ó Um camarada aqui, ó Recuando aqui, ó Beleza, show Vambora, time Vambora que a gente vai pegar eles Estamos invadindo o setor deles aqui, hein Estamos invadindo Olha lá, essa parada de recarregar que quebra, galera Vambora 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 Recarrega aqui, moleque Toma, parceiro Já era, moleque Tô me invadindo aqui, hein, moleque Ah, tomei Vambora Vamos de novo, vamos de novo, tio Vamos, vamos, vamos avançando aí Caraca, tomei nas costas Safado Covarde Olha isso Pô, malandro Aí, nós Mas vamos lá, vamos lá Beleza, show Ah Ah, malandro Que que é isso Tomou morrendo demais, mano Olha isso Tá maneiro Vambora Vambora, vambora Vambora Tá 27 a 21 eles, hein, galera Tá 27 a 21 eles Beleza Boa, garoto Boa Vambora Ah, moleque Vamos avançando aqui Toma Toma, seu puto Toma, moleque Toma Não dava Não dava, malandro Tá bonito, hein, galera Tá bonito Vambora aqui, ó Beleza Show de bola Vamos lá Tá quase, galera Tá quase empatada Essa brincadeira aí, hein Tem dois, galera Tem dois aí, ó Ah, não dava, malandro Tinha dois, parceiro Vambora Caraca, não matei Ah, matei Agora matei ele Que isso aqui, galera Que isso aqui, ó Ah Tentei ver que parada era aquela ali Mas Não deu, não deu Toma, seu puto Vambora, time Vambora Vambora que dá pra buscar, hein, galera Dá pra buscar Tá bem acirrada a parada aqui Toma, galera Tô tomando das costas Mete o pé Pega ele Boa, garoto Isso aí, moleque Isso aí, ó Vamos ver aqui, ó Ah, moleque Já era Capotou Vambora aqui, hein Ah, moleque Show de bola, galera Show de bola Disparar uma aqui na frente Aqui, hein Cerca aí Ah, moleque Ah, vou morrer aqui, galera Toma, puto Toma aqui, tuba, parceiro Ah, moleque Toma, moleque A vitória, parceiro Show de bola, malandro Isso aí, cupado Aqui é a tuba Que isso, hein, que isso aí Que isso aí, hein, ó Que isso aí, hein, ó Toma, só no cucurucu, malandro Tá lá Ha, 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 ha Porra, disputado, malandro Disputado, irmão No nível alto lá, malandro Tuba como É, malandro Vamos ver como é que fica essa brincadeira aí Vai brotando aquele like aí, rapaziada Vamos fechar aí Vamos fechar aí Que eu tô pensando em focar code aqui no canal, hein Vai depender de vocês, cara Porra, foi da hora, hein O começo foi complicado ali Mas tô pegando a manha, galera Olha isso MVP, malandro Show, parceiro Show, é isso aí, ó Boa, garoto Boa Tá lá, ó, galera Esquadrão Tubarão MVP, hein Vambora Toma, malandro Toma, seus puto Toma, parceiro Ah, ha, ha, ha Ó, acabando a munição aqui, ó Boa Mais um caído Mais um abatido Opa Toma, toma, toma Toma, seus puto Toma a bala, parceiro Ah, ha, ha Ó, ó, ó Ah, moleque Toma, toma Toma, seu puto Toma Toma a bala É bala que tu quer Boa Toma, toma Toma aqui Que aqui é tuba Ah, é, aquele Aquele cara lá Tá de sniper lá, galera Tá querendo pegar A galera de sniper Né, safado Vambora aqui, ó Toma Conseguiu fugir Toma Toma Toma, seu puto Toma nas costas Ah, tomei de lá Ah, tomei de lá, malandro Mas tá 20x9, cumpade Vamos pegar eles aqui, ó Toma Toma no cucurucu Toma na cabeça, seu puto Ah, parceiro Ele saiu na hora, galera Toma aí no cucurucu Ah, isso Tem por trás e pela frente Tacou fogo no tubo, rapaz Safado, moleque Ah, pensei que era Tá com lança-chama, né, seu puto Só no cucurucu Toma Toma Escondidinho aqui, galera Boa, caiu de novo, malandro Caiu outro Ah, moleque Toma, parceiro Aqui é só na faca Matei quantos na faca Só no faca Vap, vap, vap Olha lá, olha lá Mirei bonito agora, hein, rapaziada Mirei bonito agora, hein Caraca, que estrago que eu fiz ali, malandro Olha isso Ah, parceiro Tá lá mais uma vitória Caraca, que destruição, mano Vamos ver quantos eu matei, malandro Olha isso Caraca, malandro Não quero nem saber que tem bote no meio, malandro Eu quero a destruição, rapaz Vamos ver aqui quantos que o tuba matou aí Rapaziada, o jogo é frenético Eu quero jogar o Beto Royale Estamos no nível 5 Vamos ver quantos a gente subiu aí Deixa nos comentários o que vocês acharam da jogatina do tuba aí Porque eu achei da hora, galera Achei da hora Movimentaçãozinha legal ali Pegando os caras distraídos Entendeu? Tá certo que é bote aí Olha isso aí, rapaziada De novo MVP, malandro Tá show, tá show Vamos tirar outra fotinha aqui Que o couro vai comer Isso aí Vamos voltar aqui pro começo aqui Vamos lá Nível beleza Nível 5 Pulando pro nível 6 Ó, quero abutre Isso mesmo Parece que o Abutre Ele pega Ele pega Como é que se diz? Ó, concluímos aqui As paradas aqui Ele pega as munições, né, cara Eles pegam as munições aí Duas vezes MVP Vamos sair aqui da partida aqui Vamos voltar aqui, ó Pro começo aqui, ó Cara, show de bola Quero desbloquear ele aqui Em breve essa opção aqui Já não sei qual é Acho que essa daqui é aquela do Do zumbi, né, galera Do zumbi E o Beto Royale já vai estar desbloqueando aqui Então, rapaziada Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Valeu Vai botando aquele like Tamo junto Abração Fui 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 Fui